Música O governador Cláudio Castro esteve na Alerj nesta quinta-feira para entregar duas mensagens. O projeto que trata da lei orgânica da polícia civil e o que cria o sistema de proteção social dos policiais e bombeiros militares. Cláudio Castro chegou acompanhado dos secretários de polícia civil Alain Tornovski, da polícia militar Luiz Henrique Marinho Pires e da defesa civil Leandro Sampaio Monteiro. O governador pediu ao plenário a aprovação dos dois textos que, segundo ele, trazem melhorias para as corporações. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, prometeu publicar as duas mensagens no diário oficial ainda nesta quinta-feira. É muito importante, um, para o policial, segundo para a instituição polícia civil, uma instituição bicentenária que até hoje não tinha a sua lei orgânica e com certeza vai fazer com que o policial saiba melhor o que pode e o que não pode fazer e que nós também saibamos o que a gente pode ou não pode cobrar da polícia. A lei de proteção social é uma lei que teve uma lei votada na federal e que a gente tinha que fazer ela para adequar, senão a perda das polícias aqui ia ser uma perda enorme. Todos os estados estão votando essa lei de proteção social. Ela vai fazer, por exemplo, que a gente não perca, no fim do ano, mais de 5 mil policiais. Na ordem do dia, foi analisada a proposta que altera a lei que estabelece sanções ao descumprimento da ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O projeto da deputada Dani Monteiro inclui no texto pessoas que forem flagradas fraudando a vacinação ou que portarem comprovante de vacinação falso. Agentes públicos que forem flagrados facilitando ou acobertando os atos também serão punidos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. Esse comprovante ser fraudado para acessar os lugares é um desrespeito com a sociedade como um todo e um crime. Num contexto de pandemia, pensando nas mais de 600 mil vidas que perdemos, precisamos e devemos nos vacinar. Fora, o dar comprovante é um absurdo, é inadmissível e a multa é justamente parte de um alerta para que isso não seja feito. Analisado também o projeto que garante isenção de taxas de cartório e de registros para compradores de imóveis da Companhia Estadual de Habitação e da Companhia Habitacional de Volta Redonda, financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação. A medida só será possível se os compradores apresentarem títulos em cartório para o registro da escritura. O projeto dos deputados Dr. Deodalto e Noel de Carvalho foi aprovado e retorna a pauta para a segunda discussão. Em duas sessões extraordinárias, os deputados analisaram 18 vetos do governo a projetos aprovados na Alerje. Entre eles está a proposta que torna obrigatória a presença de desfibriladores nos centros de treinamento desportivos, clínicas médicas e laboratórios onde sejam realizados testes ergométricos, provas de esforço e testes de estresse físico. O veto ao projeto do deputado Carlos Macedo foi derrubado e a proposta vai virar lei. Empresas que optarem pela exploração de poços artesianos podem utilizar como pagamento ao governo o repasse de no mínimo 20% da água extraída mensalmente. O projeto do deputado André Siciliano altera a lei que trata da cobrança pela utilização de recursos hídricos no Estado. O texto teve o veto rejeitado e vai virar lei. Foi derrubado o veto do governo ao projeto que torna obrigatória a presença de vigilantes do sexo feminino nas agências bancárias do Estado do Rio. A proposta do deputado Sérgio Fernandes vai virar lei. Foi derrubado o veto parcial ao artigo do projeto que determina a oferta exclusiva de vinhos de produção nacional em eventos públicos de órgãos do Estado. O artigo que teve o veto rejeitado pelos parlamentares estabelece que quem descumprir a norma terá que devolver os valores gastos com a aquisição de outros produtos não previstos na lei. O projeto do deputado André Siciliano vai ser promulgado na íntegra. Também derrubado o veto do governo, a proposta que autoriza o Poder Executivo a convocar candidatos aprovados que realizaram inscrições para concursos de formação de soldados da Polícia Militar no ano de 2014 e que tinham na época a idade máxima de 35 anos. O projeto segue para promulgação. Os projetos apresentados tinham condão de indicar ao governo do Estado ou autorizar o governo do Estado a chamar os concursos que ainda estão em aberto. O veto foi derrubado e agora é diligenciar junto às secretarias competentes e ao próprio governador no sentido de dar continuidade a essa escalada de chamamentos que a gente tem realizado aqui garantindo a segurança jurídica numa integração entre o Parlamento Fluminense e o Poder Executivo. Rejeitado o veto do governo, a proposta que cria o Programa Estadual de Combate à Violência e Discriminação LGBTI no Estado O Rio Sem LGBTIfobia. O objetivo é desenvolver políticas públicas para combater a violência e discriminação de lésbicas, gays, travestis, transexuais e pessoas intersexuais, além de qualificar funcionários e servidores que prestam serviços a essa população. O projeto do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Gilberto Palmares vai virar lei. Foram 11 anos para conseguir aprová-lo. O programa até foi criado, mas tem oscilações. Agora uma lei vira uma política de Estado. Reconhecer esses direitos não é estabelecer nenhum privilégio. É garantir que essas pessoas não possam ser humilhadas, demitidas, discriminadas para ganhar um emprego, por exemplo, ou ter um atendimento na saúde pela sua sexualidade. A gente já passou da Idade Média, da Inquisição. As pessoas têm que ser respeitadas. Também foi derrubado o veto ao projeto que autoriza o governo a igualar a remuneração dos auditores da Controladoria Geral do Estado e dos analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. O texto assinado por 36 parlamentares vai virar lei. Foi vetada a proposta que autoriza o governo a reduzir a taxa anual de licenciamento veicular para condutores que optarem pela utilização digital do certificado de registro e licenciamento de veículo. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha teve o veto derrubado. O projeto é bom porque alivia o bolso do consumidor que está pagando por um serviço não prestado. Mas cabe ao Poder Executivo dizer que redução vai dar, no fundo não adianta falar sigla, nessa taxa. Porque é uma taxa. E a taxa tem como contraprestação o serviço. Se não presta o serviço, não tem que ter a taxa. O projeto do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente, foi vetado pelo governo. O objetivo do programa é o aperfeiçoamento das blitzes com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do Estado. O plenário rejeitou o veto e a proposta vai virar lei. Os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda podem ser incluídos na lei que prevê cobrança diferenciada de ICMS com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. O texto do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, teve o veto derrubado e vai virar lei. Também discutido o veto ao projeto dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Rodrigo Amorim, que cria regras para ampliação de empréstimos consignados para servidores públicos, estabelecida por lei federal. De acordo com o texto, os empréstimos podem chegar a 40% do rendimento do servidor. O veto foi rejeitado e a proposta vai ser promulgada. A lei federal é explícita. Todo mundo que tiver com valor menor que 40%, todos os entes federativos, tem que passar para 40%. Então, aumento de margem de apenas 5%. O governo posterga, vetou. Não fizemos acordo porque o que veio de justificativa pelo governo é falso, dizendo que a lei federal não podia regulamentar a matéria, mas está regulamentando. Se ela não pode, tem que ir no Supremo derrubar a lei federal. Proposta que suspende o regime de substituição tributária de cachaças derivados do leite e água mineral, teve um artigo vetado pelo governo. O artigo trata da suspensão da substituição tributária em operações internas e interestaduais. O veto foi rejeitado e o projeto dos deputados Alexandre Quinoploch, Rodrigo Amorim, Marcelo Cabeleireiro e mais nove coautores vai ser publicado na íntegra. O primeiro projeto que apresentei, que já foi transformado em lei, sancionada pelo governador Cláudio Castro e agora regulamentada pela Secretaria de Fazenda, ela fala da substituição tributária no que diz respeito à produção da microcervejaria e o Rio de Janeiro é conhecido nacionalmente por ser produtor de microcerveja. A partir daí, outro projeto é aprovado na casa, a gente derruba o veto, no sentido de ampliar esse fim da substituição tributária para outra gama de produtos relacionados à produção exclusiva no Rio de Janeiro, como por exemplo vinho, cachaça, produtos típicos do nosso interior.